vão se enfrentar na 5ª Divisão Nacional. Esse é o Luiz Cláudio, trazendo aqui informação para a gente aqui também das outras categorias aqui do futebol brasileiro. O Jaciro dos Andres também está aqui com a gente aqui. O Botafogo tem condições, sim, não compra porque não quer. Então, vamos aproveitar que já vamos entrar, então, nesse assunto do Botafogo. O Botafogo, eu quero trazer a seguinte informação. A gente está falando de Pedro. Pedro, a possibilidade do Botafogo comprar o Pedro. O emprestado é impossível, o Flamengo não vai querer. Como o Ronaldo já falou aqui, vai querer que pague a multa para levar o Pedro. Então, assim, a possibilidade também me parece que o John Texel não tem interesse hoje em levar o Pedro, tendo em vista que o Zahraf, o Eran Zahraf, que era uma peça que já vem sido citada já para a primeira janela de transferência lá no início do ano pelo Botafogo, a possibilidade da contratação desse jogador. E agora o Zahraf tem contrato encerrado pelo PSV e está disponível no mercado para poder fechar contrato com outro time. E o Botafogo já manifestou o interesse de contar com esse jogador agora na próxima janela de transferência. Então, o Pedro, nesse caso, o Botafogo passaria a ter o Matheus Nascimento, o Erisson e esse outro atacante que é o Eran Zahraf. Então, o Botafogo já começa a mais ou menos fechar um pouquinho o elenco. O Botafogo também fez uma consulta pelo Di Maria, né? Tinha feito uma consulta lá atrás por alguns outros jogadores, mas não obteve resposta. E agora fez uma consulta pelo Di Maria também, que está deixando o PSG. Então, a expectativa para essa janela de transferência acaba sendo grande para o Botafogo. O próprio Luiz Castro, que ontem esteve no Bem Amigos, e falou que o time pode ser outro na janela de transferência. Então, muita coisa ainda para acontecer nesse time do Botafogo, né, Ronaldo? Alex, acredito que sim. O objetivo do John Paxson é botar na vitrine, entendeu? Ele quer ver o Botafogo no topo, ele quer ver o estádio cheio, entendeu? Ele quer um bom time, ele contratou bons jogadores, que a gente até dizia Ah, esse aí eu não vou falar porque eu não conheço. Mas se a gente agora que já viu bons jogadores, não tem ali cabeça de bagre, não. Não tem, não. Mas depois até eu quero saber por que cabeça de bagre. Mas também cabeça de bagre é um negócio terrível. Então, o que que acontece? Ele está querendo contratar jogadores importantes para botar o Alvinegro no topo, não é? No topo. Então, ele não vai admitir, o Botafogo lá em décimo, décimo primeiro, não vai admitir isso. Ele quer lá, se classificando para Libertadores, quer mais vitrine, e uma série de coisas. Então, nós temos que só esperar. O Botafogo, por exemplo, no jogo passado, foi uma vergonha, não jogou nada. Uma decepção para aquela massa alvinegro que compareceu. E o John Texan não quer isso, e o treinador também não quer. Entendeu? Porque senão, daqui a pouco, ele dança também. Então, não pode jogar tão mal como jogou em casa. Tudo a favor. Estádio dele, torcida dele, pegando um time inferior. E não jogou nada. Empatou com gol de pênalti aos 38 do segundo tempo e foi um Deus nos acuda. Então, agora, vamos esperar para onde vai. O Botafogo agora tem esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo tem um jogo na Argentina amanhã e volta, depois vai para Brasília. Então, o John Texan, o que é isso? Que é um time competitivo e forte. É isso aí, a galera até citou aqui a questão de tempo. O Botafogo precisa de tempo. De fato, a gente vem vendo uma evolução no elenco, né, o Ronaldo? Principalmente em algumas peças que se criou muita expectativa. É o caso do Patrick de Paula. Mas a gente vê aí que o Carlinho ainda não ficou à disposição técnico. Enfim, tem alguns outros jogadores também que não foram utilizados. É o caso do finlandês que chegou, né? O lateral, o Nico. E também o Rafael que está se recuperando que vai ficar à disposição. É o outro lateral direito que vai ficar à disposição. Além do Carlinho, né? O Carlinho também está se recuperando junto com o Rafael. Foi lesões que aconteceram mais ou menos em períodos parecidos. Então, ainda tem jogadores aí no departamento médico que vão ficar à disposição até o meio do ano para o Botafogo. A gente fala também muito do Marçal, que pode chegar também, que é um outro lateral esquerdo que vai estar fazendo. Enquanto isso, o Luiz Castro vai fazendo uma adaptação ali na lateral esquerda. Mas que ao final, ao meio do ano aí, na janela de transferência. Principalmente com a recuperação desses jogadores que estão no departamento médico. que ele vai ter ainda mais opções dentro do elenco para essa sequência do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Então, a tendência é que esse grupo fique ainda mais forte, né, Ronaldo? Independentemente da janela de transferência, ainda tem a possibilidade de ficar mais forte. Mesmo com a não vinda de algum jogador. O Botafogo, na minha opinião, ele está necessitando. O Botafogo tem uma boa defesa. Esquece o goleiro que é um dos melhores do Brasil. O Gatito é um dos melhores, entendeu? Então, você tem uma defesa do Botafogo que é uma boa defesa. Aí você tem um Patrick de Paula que não jogou a metade que ele sabe. Você tem um Tietê que é um excelente jogador também. Agora, o que está faltando ao Botafogo é aquela peça do ataque. Ele está precisando de um... Ele perdeu um que... Que era o Navarro que foi embora. Ele sabia que ia embora. Não tinha jeito. Nosso mal feito o Botafogo não golou nada. Um absurdo isso. Mas, se é problema da direção do clube, não é problema meu. Agora, está faltando é isso. Poder de fogo no time do Botafogo. Porque o Botafogo chega, chega, chega. Mas, na hora, falta alguma coisa. Falta algo mais. Você falou no Carly. Mas, eu acho que o Carly perdeu totalmente o espaço. Mas, bom zagueiro? Sem dúvida alguma. E o zagueiro é pé de coelho. Por que pé de coelho, hein? É sorte, né? Entendeu? Ele é um zagueiro que... Eu lembro que foi... Foi na Série B... E ele perdeu muito pouco os jogos. Toda vez que ele jogava, o Botafogo ganhava. Ele saía, o Botafogo tropeçava. A gente fala muito, Ronaldo, da vinda do Enderson Moreira. Mas, quem promoveu a titularidade do Carly foi o Enderson Moreira. E, a partir do momento que o Carly passou a ser titular, o time também cresceu junto com o Enderson Moreira e com o Carly também como titular. Então, ele fez parte também dessa retomada. E cresceu, e cresceu também o Canu. Cresceu também o Canu. E o Carly... Aquilo que eu já falei, ele tem imã na cabeça. Eu acompanho futebol, gosto de ver futebol. Aí o Botafogo tá sendo pressionado, aí o cara vai pela direita e cruza na cabeça do Carly. Aí o outro vem pela esquerda, não sei o que, cruza. O Carly tira de cabeça. Ele tem um belo posicionamento. Acho que a imã que ele tem na cabeça... O imã que ele tem na cabeça... Acho que atrapa a bola. Opa! Porque ele tira todas de cabeça. Ele é um bom zagueiro. Já tá veterano, tudo bem. Não tem a velocidade mais. Se pegar um cara rápido, ele vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. Mas ele tem um belo posicionamento. E é um líder, né? É um líder. Então, eu acho que ele tá perdendo o espaço. Com o Vitor Cuesta, com o Felipe Sampaio. Ele tá perdendo o espaço. Aí o Canu, lembrando que o Canu saiu por lesão. Ele não saiu porque ele tava com alguma deficiência técnica, né? É, saiu por lesão. Ele se machucou. Se machucou logo... Acho que foi naquele jogo em Brasília, se eu não me engano. Contra o... Aquele time lá. Pra quem? Pra burro. Pela Copa do Brasil. Que o Botafogo ganhou de 3 a 0. E assegurou a classificação. Então, Ceilândia. Então, o Canu se machucou. Saiu até no primeiro tempo. Mas eu acho que ele já tá recuperado. Já tá treinando. Agora, quem vai definir é o Luiz Castro. Se ele volta, ou se ele vai sentar no banco de reserva. É isso aí. Aquela que você tava falando. Na importância também da liderança dentro de campo. A gente falou muito do Carlin aqui sobre essa liderança. A gente espera também que o Vitor Cuesta possa assumir também esse papel dentro de campo, né? Vitor Cuesta que é um zagueiro experiente. E que agora vem sendo titular do Botafogo. E o Botafogo precisa, de fato, dessa peça ali empurrando o time dentro de campo. O Luiz Castro tá sempre na beira do campo ali gritando, enfim. E puxando os jogadores pra esse comprometimento. Mas dentro de campo precisa ter sempre uma peça também que faça esse papel de liderança, né, Ronaldo? É, você tem o Nenê no Vasco. O Flamengo são vários líderes, né? Felipe Luiz, era o Diego Alves, que agora tá marginalizado. Tem o Diego, Diego Ribas, também que é um líder. Pela experiência, entendeu? O Davi Luiz pode ser também. Então, o Fluminense, por exemplo, o Ganso é um líder. Todo mundo... O Fred é um baita líder. Só que o Fred já tá encerrando a carreira. Faltam dois meses e mais. Então, você tem que ter isso dentro de um grupo. Tem o Felipe Melo, também, que até voltou a treinar. E vamos ver. O líder, o Carlos é um baita líder. Quem está se tornando um líder, até que eu acho até... É cedo demais, mas pode ser o espírito dele, é isso. É o Canu. O Canu gosta também de dar peruada. E no Fluminense, quem gosta de dar peruada é o nosso poçante David Braz, que é fortíssimo. É isso aí, Ronaldo. A galera participando aqui com a gente. O Erico Batista, o Júnior Werlinger, também tá com a gente aqui. Galera, desculpa aí se eu pronunciei algum nome errado aqui. Mas tem alguns nomes difíceis aqui. Então, o Júnior Werlinger tá com a gente aqui. O Erico Batista falou o seguinte. O Patrick de Paula não joga nada. 30 milhão jogado no lixo. Você acredita que esse jogador ainda vai ter produção, Ronaldo? 40. Foram 40 milhão. Eu acho. Ele não desaprendeu, parceiro. Ele não desaprendeu. Eu recebi uma informação, até nós comentamos aqui, que ele ficou afastado do time do Palmeiras por malcriação. Negócio de noitada, essas coisas todas. Agora, ele tem que botar a cabeça no lugar. Futebol, ele tem. Isso aí é indiscutível. Eu vi ele fazer grandes partidas. Então, agora, no Botafogo, ele tem jogado, às vezes, ficando... Mas não está rendendo a metade do que ele sabe. E eu acredito na evolução dele. Acredito fiamente, porque eu vi grandes jogos do Patrick de Paula. E acaba a torcida gerando muita expectativa também, né? Pelo histórico dele, acaba gerando muita expectativa, né, Ronaldo? Então, é natural que o jogador possa evoluir dentro do esquema tático, dentro do treinamento. Também, achando a melhor forma ali para ele jogar dentro de campo e render o melhor. Isso aí é também um papel do Luiz Castro, né? Ter uma conversa, enfim, entender qual é a necessidade do jogador. Acho que passa muito pelo técnico, né, Ronaldo? Passa. E depende também dos treinamentos. Agora, tem um detalhe que nós não podemos esquecer aqui. Eu disse aqui que o Patrick de Paula não está jogando a metade do que sabe. Mas daqui a pouco a torcida perde a paciência com ele, o Alex. Porra, ele joga e não joga bem, joga e não joga bem, entra e não joga bem. Porra, a torcida daqui a pouco vai começar a vaiar também. O torcedor é muito exigente. Acreditou, o investimento foi altíssimo, porque ele é jovem. Ele tem 24 anos. 24 ou 22? Acho que tem 24 anos. Ou 22, o negócio deles. Ele é novo. E o Botafogo, o John Tex, gastou 40 milhões nessa contratação. Então, tem que mostrar serviço. Porque se jogar esse futebolzinho que ele está jogando, o mercado não abre para ele. No exterior, não abre. Agora, ele tem que melhorar muito. E ele sabe jogar. Volto a dizer, sabe jogar. É, 22 anos ainda é muito jovem, né? Então, ainda tem muito que... É. Até dentro do futebol mesmo, né, Ronaldo? O jogador que veio da Taça das Favelas lá, o Palmeiras acabou levando esse jogador e reverando esse jogador. Então, é importante que depende muito de tempo para ele se adaptar e para ele chegar a uma melhor forma e desenvolver melhor futebol. A galera participando aqui, né, com a gente, o nosso Chico lá está falando, ó, joga nada para ter que ir de Paulo. O Botafogo comprou um apartamento na planta. Então, está em construção. Aí, o Botafogo, como fala aqui... Essa foi boa. Comprou um apartamento na planta. Eu tenho um amigo meu, amigo meu mesmo. Comprou na planta e está na planta até hoje. Deve ter quase uns oito anos. Não consegui finalizar. Isso é complicado, hein? É. Você não gosta também de estar com a gente aqui, ó. Alex, Ronaldo, cheguei, queridos. Abraço para Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço, aí um beijo para o pessoal. Minas Gerais, Montes Claros. Para toda Minas aí também que está nos assistindo aqui, que está nos acompanhando aqui dentro do Giro pelo Irona.